Olá para você, seja muito bem-vindo, é hora do nosso Ação Parlamentar. Nesta edição estamos recebendo com muita satisfação o deputado Paulo César, que nessa vigésima legislatura agora é considerado o decano aqui da casa. O decano é o mais velho? Não. O decano é aquele que tem mais mandatos de deputado estadual e agora são seis ou sete, Paulo? Seis. Seis mandatos de deputado estadual, né? Não estão mais aqui o deputado doutor Helio de Souza, o deputado Álvaro Guimarães, que inclusive agora é diretor da casa, mas deputado Paulo César, decano deste poder, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Murilo, para mim é um prazer estar aqui com você na TV Alego, com esses grandes companheiros aí da equipe. Prazer falar com a nossa sociedade goianiense. Bom, vamos começar. O deputado Paulo César vai falar muito de saúde, temos muitos assuntos nessa área, ele tem uma atuação muito intensa e forte nesta área, mas vamos começar falando de uma atuação interessante dele. Inclusive, ele esteve pessoalmente na Câmara de Vereadores em Aparecida pra discutir uma questão onde a população de Aparecida, muito provavelmente, é quem vai decidir se o nome vai continuar Aparecida de Goiânia ou só Aparecida. Como é que é isso, deputado? Olha, Murilo, eu fui vereador em Goiânia, morei 30 anos no Parque Amazônia, ao lado de Aparecida. Convivei com todas as lideranças políticas ali, hoje vereador, prefeito, então até o nosso saudoso Norberto. E convivi muito com o Maguito. Tive uma grande participação na campanha de governador com ele. Fui companheiro dele no governo, a gente teve uma participação, teve altos e baixos. O Maguito era uma pessoa de ouvir, de pedir perdão, de chamar a gente, conversar. E eu tive esse relacionamento muito grande com o Maguito Vilela. O Maguito, no final do mandato dele dos oito anos, ele me chama e pede pra que eu pudesse dar a entrada na Assembleia, o projeto. E diga de passagem, eu não sabia, eu achava que tinha de entrar na Câmara Municipal pra mudar a mudança de nome. Eu falei, olha, você tem aí, é fácil, você manda pra Câmara, vai... Não, Paulo, tem que ser na Assembleia Legislativa. Onde o senhor é deputado? Eu sou deputado, mas aí tinha o deputado da cidade. Falei, por que você não pega o deputado da cidade? Falei, não, estou te pedindo, você pode ou não pode atender? Aí eu falei, não, vou te atender, sem sombra de dúvida. Mas o que aconteceu? Nós fizemos o projeto, tanto que era um projeto polêmico, tinha o deputado aqui, houve a conspiração, acabou arquivando o projeto. O Maguito, falei com ele, até pedi pra ele, Maguito, vai lá o seu líder, quer a mudança? Não, Paulo, eu não vou fazer isso porque fica uma contramão. E dentro disso vai ser imposição e eu não quero fazer imposição. Nós tínhamos de fazer o prebicídio pro povo saber se quer realmente a mudança. Bom, ele começou já a fazer a mudança lá. Você vê, hoje você entra dentro de Aparecida, você encontra lá, eu amo Aparecida. Verdade. No eslogan da prefeitura é Prefeitura de Aparecida. Você vai lá no prédio, centro administrativo Maguito Vilela, lá chama Prefeitura Aparecida Maguito Vilela. Verdade. Então não tem de Goiânia. Ou seja, na prática já está funcionando só Aparecida. O uniforme dos funcionários da prefeitura, o que a prefeitura patrocina em relação aos uniformes estudantil, Prefeitura de Aparecida. Então o Maguito vinha trabalhando isso e o próprio Gustavo continuou trabalhando. Tanto é que pôs lá o prédio que ele construiu, Gustavo, o nome do Maguito Vilela, Prefeitura de Aparecida. E na campanha, a gente conversando com um outro, um cidadão falou, Paulo, o que você não apresenta o projeto de mudar o nome para Aparecida? O Maguito transformou Aparecida, já está lá Aparecida. Eu já dei entrada, não tem nada não, vou entrar. Só que eu lembrei o Maguito quando falou no prebicito. Aí eu pus na lei fazer o prebicito para o povo decidir. Não sou eu que vou. Não poderia muito bem aprovar isso aqui na Assembleia. Ou não. Mas fizemos isso, encaminhamos para a Câmara Municipal, para poder a Câmara Municipal ajudar a viabilizar essa questão do prebicito. Fica muito mais democrático, não é, deputado? A gente tem que fazer isso. Nós somos políticos para quê? Nós não somos donos do mandato, nós não somos donos da prefeitura, nós não somos donos do Estado, nós não somos donos das ideias. Nós temos de compartilhar as ideias e respeitar aqueles que têm a ideia e com a maioria. A maioria manda, a minoria geme. Vai ter muitos contra, vai ter a favor, então nós vamos debater e nós vamos buscar aquilo que nós queremos. Se a maioria de Aparecida falar que quer continuar Aparecida de Goiânia, nós temos de arquivar o projeto. Agora, se a maioria absoluta falar que quer Aparecida, nós temos de aprovar o projeto. Faço. Democracia, né? Democracia. Simples assim, né? Não é, a questão, pô, aí fala assim, mas você está mudando o nome. Não, eu estou fazendo uma alteração e não é a ideia minha. É uma adaptação, né, deputado? Não, aí alguns lá falaram assim, não, por que que eu não mudo o nome de Quirinópolis? Eu não mudo o nome de Quirinópolis porque ninguém pediu para mim mudar o nome de Quirinópolis. Hora que uma turma lá pedir... Pai, aí eu vou dar entrada, vamos fazer o prebicito da maioria de Quirinópolis, vai entender. Fica Quirinópolis ou não? Pronto, né? Pai. O povo é que decide, né? O povo é que decide. Verdade. Vamos falar um pouco agora, deputado Paulo César Martins, da sua atuação que é muito intensa na área de saúde. O senhor tem vários projetos aqui, o senhor sempre sobe à tribuna, está brigando por vagas em UTIs, está brigando pelo funcionamento efetivo e pleno dos hospitais públicos, apresenta projetos aí que são inerentes às pessoas que precisam de atendimento médico, enfim, atendimento multidisciplinar. Queria que o senhor falasse um pouco. O senhor trouxe até uma lista aí de tanta coisa que tem, né? São muitos projetos, Murilo. Agora mesmo a gente conseguiu, e aí o governador já sancionou, um projeto que possa ter o atendimento especializado à grávida com autismo. Porque eu acho que o poder público precisa dar essa assistência, tanto antes como depois, na gravidez e após a gravidez. Verdade. Porque é uma necessidade muito grande em relação a isso, as especializações, né? Hoje eu vejo o Estado não tem um pediatra para atender. O Estado não tem. Isso é incrível, né? O Estado não tem o ortopedista para poder dar. Não tem. Ele não tem. Então, eu acho que o Estado precisa, ou ele assume definitivo a questão da saúde, que tem o recurso para isso, ou fala, não, nós não vamos. Como, por exemplo, os Estados Unidos. Se você quer ter saúde, você tem que ter um plano de saúde. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, o Estado precisa estabelecer essa posição. Aí vem aqui, né? O SUS, ele descentralizou. E quem ficou responsável pela descentralização, isso ao longo do tempo, foi a capital. Em todos os estados. Em Goiás ficou Goiânia. A Prefeitura de Goiânia é que ficou com a viabilidade de ajustar as vagas no Estado de Goiás. Que é a regulação. O município de Quirinópolis tem um doente lá que precisa de uma UTI. E uma situação cardíaca ou neurológica. Então, Goiânia é a regulação. Imediatamente manda para a estrutura de Goiânia. A regulação vai viabilizar onde tem essa especialidade. E aí vai internar o paciente que precisa ser feito. O que o governo fez? Entrou na justiça, juridicamente tomou isso. Que é, olha, que é, que foi ao longo dos anos isso feito, a municipalização da saúde que é o SUS. Então, aí ficou, não tem responsabilidade se é o governo ou se é o município. Ninguém sabe quem é. Então, quem sofre isso é o povo. Então, o governo precisa entender isso. E aí, dentro desse projeto, eu entendi que as pessoas, a sociedade do autista, eles tinham muita dificuldade em relação a isso. E tem, né? Aí nós apresentamos esse projeto. Hoje o governo vai assumir essa responsabilidade. Isso é importante, né? Antes e depois da gravidez. No pré-natal e após a gravidez. Então, os médicos especializados para poder contribuir e ajudar. Porque nós precisamos ajudar até o momento da necessidade da sociedade. Verdade. O senhor apresentou um projeto importante também, que visa a melhoria para os deficientes, que antes tinham que ficar renovando anualmente seus atestados aí. E agora, pelo seu projeto, esse atestado é permanente, né? Porque justifica, né? Porém, ele é vergonhoso, né? O cara já nasce com aquela deficiência. Já tem aí, psicologicamente, né? O que que é? Você não tem, às vezes, psicologicamente entender o papel do cidadão naquilo que precisa ser justo. Aí o cara tem essa deficiência e aí ele tem de lá de seis em seis meses para pegar o atestado. Então, nós apresentamos essa lei e essa lei agora, o que que acontece? É definitivo. Então, o paciente que tem a dificuldade na deficiência e ele já nasceu com ela, então a lei que nós apresentamos deu para ele a condição dele pegar um atestado e definir a sua posição da sua vida. E por falar em pronto, vamos falar do seu projeto do prontuário eletrônico, né? Porque nós não estamos mais no século passado, nós estamos em 2023. Hoje é tudo tecnológico. E um cidadão que busca um serviço público hoje, faz uma consulta eletiva, vai hoje, daqui 90 dias, vai num especialista encaminhado. Aquele especialista não ter acesso ao que foi a consulta, aos exames de laboratórios realizados, aos exames de imagens realizados, isso é um absurdo, não é verdade? Então, o cidadão hoje tem que ter esse direito e até para o benefício da prestação de atendimento à saúde a ele. Ele vai num atendimento público de saúde hoje, daqui, sei lá, 30, 90 dias, 180 dias, só joga o CPF dele lá, o número do cartão dele no SUS, e o próximo médico já saber tudo ali da vida daquele paciente. E me parece que a gente não tinha isso ainda, né? É, nós estamos hoje numa tecnologia avançada, né, Murilo? Eu acho que é o momento de a gestão mesmo estabelecer. Principalmente um governante que ele é médico, então ele tem que ter a sensibilidade. Quando você tem a sensibilidade e consegue o médico, o advogado, o engenheiro, você tem uma viabilidade de você atender mais a sociedade, principalmente o médico. Olha, veja bem, eu estou lá em Quirinópolis, ou eu vou lá para Porongatu, passo mal, aí eu, às vezes, no momento eu não sei nem dar, não dou conta nem de falar a doença que eu tenho. Mas o cidadão que me atende lá, o médico, que é um médico que tem sensibilidade, ele vai bater no botãozinho lá. Faz uma consulta, né? Como você falou aí mesmo, bate o CPF, aí vai aparecer lá meu nome, o Paulo César, aí o prontuário todo, o que é a minha doença? O que é que eu tenho? Os antecedentes. Os antecedentes, enfim, vai dar uma condição para o próprio médico, ele ajudar o próprio médico a me conduzir aonde eu tenho de ir, o que eu tenho de fazer, qual os exames que eu tenho de fazer. Então isso vai facilitar, facilita, inclusive, para a própria Secretaria de Saúde do Estado, do município, facilita para o médico, facilita para o cidadão que tem as suas deficiências, problema de saúde, qualquer que seja. Enfim, vai dar aí uma condição do governo estabelecer menos gasto, inclusive, e até, Mourinho, vai ajudar ao paciente, por exemplo. Eu estou vendo aí, hoje, lá em Anápolis, você marca a sua consulta com o Zap. Então você tem lá o Zap, entra lá, você mora lá no setor tal, aí está lá no Poço de Saúde, já aparece, você já marca a sua consulta, tal dia, tal hora, você vai lá, o médico está lá para te atender. Perto da Casa do Cidadão. Perto da Casa do Cidadão. De forma, o que acontece? Precisa ampliar esse papel. E eu que já estou há muito tempo, estou vendo, e vendo a questão da dificuldade, a sensibilidade, nós apresentamos esse projeto, e o governador sancionou, e acredito que isso vai ajudar muito a nossa sociedade. Muito bem. Deputado Paulo César Martins, sua avaliação sobre essa vigésima legislatura que começou lá no início do ano, em fevereiro, o senhor que está no sexto mandato, então já viu muita coisa no Poder Legislativo, desde a sede anterior. Qual que é a sua avaliação, deputado? Olha, eu estou no sexto mandato, e a gente tendo uma facilidade do amadurecimento, conhecimento, principalmente da própria casa, com mais tranquilidade de poder acertar, e hoje eu vejo que a nossa casa está indo muito bem. Nós estamos estabelecendo um papel importante dos 41 deputados ter vez e voz na casa. Os 41 deputados estão dando a condição de fazer o seu trabalho. E isso graças à sensibilidade do presidente Bruno. O presidente tem dado a isso uma conotação importante. dentro da democracia entre posição e governo, ele, sem sombra de dúvida, está mostrando o seu papel do Poder Legislativo, dando para todos os mandatários aqui nesta casa, a condição de ser parlamentar. Na fiscalização, nos seus projetos, na atuação, na estrutura do próprio poder, que nós não... Às vezes, eu acho que os colaboradores da casa, que dependem daqui da casa, mas que têm de servir quem? É o deputado. Aqui tinha colaborador que nem olhava na cara do deputado, achava que ele era deputado, que ele mandava mais que o deputado. Então, hoje, tem essa mudança. Já está começando a ter um respeito. E isso é importante. E hoje, nesse sexto mandato, eu estou feliz. Primeiro, porque o presidente está tendo essa sensibilidade. Tem defeito? Isso é normal. Mas eu estou vendo que ele está corrigindo os defeitos, vai ajustando. E aí, além dos deputados terem a condição do seu trabalho, ele também vai dar a condição para os colaboradores, os funcionários que tem aqui, nós temos na casa, sem sombra de dúvida. São profissionais, qualificados, pessoas que têm muito carinho e respeito. Enfim, nós vamos aqui, com toda certeza, fazer esse vigésimo... Uma vigésima legislatura. Uma vigésima legislatura. Nós vamos fazer muito bem. Nós vamos atender muita gente. Nós vamos ajudar muitas pessoas. Nós vamos fazer um trabalho importante aí com a nossa eficiência da presidência da casa, o Bruno Peixoto, que toda certeza é um estadista, uma renovação política, está aí mudando o seu conceito político. E com toda certeza, eu tenho falado isso para ele. Olha, Bruno, Deus tem te dado para você, como dá para todos nós, a oportunidade de poder servir. E você não perca isso, porque o pão, o bolo que Deus dá para cada um de nós, é para nós repartir para o próximo. E o Bruno tem feito isso. Verdade. Muito bem, deputado Paulo César Martins, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV ALEGO. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Murilo, agradeço aqui a direção da TV ALEGO, a todos os ouvintes da ALEGO, fico feliz e eu aceito o seu desafio de 15 em 15 dias e de dar as entrevistas. Está aceitado. E aí é o meu sonho de ser entrevistado por você, essa figura extraordinária. Muito obrigado, obrigado aí aos amigos, auxiliadores aí, que dá a oportunidade de a gente estar aqui falando a todos os nossos goianiense aí no nosso estádio Goiás, que hoje a TV ALEGO... Sim. Está na rede mundial, né? É, tem uma mudança muito grande aí, e logicamente aí com a direção e o apoio aí do nosso presidente Bruno. Deputado, muito obrigado por suas palavras, em nome de toda a equipe da TV ALEGO. A gente agradece muito a sua deferência com toda a equipe de jornalismo aqui da TV ALEGO. Nossa satisfação sempre em recebê-lo aqui. Obrigado aí pelos desafios, né? Bom, este então foi o deputado Paulo César Martins, está no sexto mandato aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu incentivo de sempre. Um grande abraço a você e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho